O que é, 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 com etiquetas adesivas, que colam e não descolam, etiqueta tem nome, é marque, cola, etiquetas e rótulos adesivos, quem sabe onde tem, marque, cola, no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate, a etiqueta que cola, até no tubo de cola, tá no vidro, no carro e na parede da escola, 941-4499, São Paulo, marque, cola. O que é, o que é?